Atenção! Para Lapatão, segundo, New Limit, passou para terceiro, Saltimbanco é em quarto, fez a diagonal, o Leighton American passou para quarto, Saltimbanco é quinto longe, poderoso Kiko e Firewall. Vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva, Barão do Café e para Lapatão, New Limit, corre em terceiro, final da grande curva, aproximam-se da reta. Com que torna uma curva de chegada, entram pela reta da final, para Lapatão, tentando se atirar para dentro, é o ponteiro, tirou meio corpo, já um corpo inteiro, Barão do Café corre em segundo, New Limit, meio de pista é o terceiro, estão nos 300, na ponto para Lapatão, de cara torta, pegado, firme de canhota, mantém um corpo inteiro, Barão do Café corre em segundo, New Limit e o terceiro, estão passando, correu para dentro para Lapatão, Mantém um corpo todo, Barão do Café corre em segundo, só os dois, na ponta para Lapatão, Barão do Café, segundo, lá por dentro, o poderoso Kiko, passou para terceiro, cruzou a faixa final. Primeiro para Lapatão, segundo Barão do Café, terceiro, o poderoso Kiko, depois Saltimbanco, New Limit, Firewall, Cannonball e Latinoamérica. Anunciamos para...